Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Rodolfo, eu estou aqui com Dragon Ball Legends e nesse vídeo nós vamos gastar 3.500 Cronocrystals, vamos tentar pegar o Freeze Sparking que chegou aí recentemente no jogo. Antes disso eu quero convidar você que não é inscrito no canal a se inscrever para acompanhar os meus próximos vídeos, se você gostar dessa gameplay deixa um like e compartilhe. Não posso realizar esse tipo de desejo, eu fui uma criação de Kami-sama, não posso realizar desejos que vão além dos poderes dele. Antes de começarmos eu gostaria de dizer a vocês que estão inscritos no canal que eu criei uma conta secundária, essa aqui vai ser minha conta Smurf no jogo, eu acabei de fazer ela, já tenho aí 3.600 gemas e é com essa conta que nós vamos tentar pegar o Freeze. Por que? Porque na minha conta principal, além de eu ter bastante gemas, eu já tenho basicamente todos os personagens. Lá eu vou conseguir pegar a maioria apenas fazendo um single summon. E como eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo para testar a sorte, eu resolvi criar uma conta secundária, porque aqui no evento do Freeze tem basicamente todos os personagens que já veio nos outros eventos, só aqui tem 14 personagens novos que não vieram ainda, e aqui possui os demais que também estão nos outros eventos, tá? Se você já tem uma conta forte, não compensa você recomeçar, primeiro porque aqui você não vai ganhar aquele ticket para ganhar um Sparking gratuito, lembra? Aquele evento já foi embora, já não está aqui. Aqui se eu conseguir pegar Sparking vai ser com a pura sorte das Chrono Crystals e é isso mesmo. Só confirmando que essa é uma conta realmente nova, olha só, eu estou com o Xalote, o Goku Extreme, o Kuriri e o Yancha. São os iniciais, beleza? Vamos começar então pelo single summon? Vamos aqui no primeiro do Freeza. Aí vem o primeiro Rikon, beleza? O primeiro das Forças Especiais Gnyu. Tem Shinhan, Iroh? Ok. Tem Shinhan, Iroh? Ok. Empatamos. Ganhamos o Yancha, o Yancha a gente já começa com ele, né? Bom, agora a gente vai começar aqui pelo G-Mil. Eu gostaria de dizer que se você deletar o jogo do seu celular e reinstalar, vai ter uma opção que você pode começar o novo jogo, recomeçar do zero, juntar as 3 mil e ir tentando até conseguir pegar o Freeza. Eu não vou fazer isso, eu vou jogar aqui só uma vez mesmo, só para deixar mais emocionante e a gente depender um pouco da sorte, tá? Mas é bom lembrar que vocês precisam salvar a sua conta antes de fazer isso, porque se você simplesmente deletar a sua conta e for lá e começar o novo jogo, você já vai perder todo o progresso que você já fez até agora. O meu último vídeo foi ensinando vocês a salvarem a conta de vocês, tá? Então primeiro salvem a conta de vocês, depois vocês apaguem o jogo, caso vocês queiram, né, recomeçar para tentar pegar o Freeza. Igual eu estou fazendo, mas eu vou fazer isso uma única vez, tá? Eu já até vinculei essa conta 1,5 também, essa minha conta secundária. E a gente vai tentar aqui agora, vamos ver? Vamos começar aqui com as de 1000. Ó, já começou com o cenário vermelho, de lava o Goku, super saiadinho, foi para cima do Freeza. Pode ser que a gente dê sorte aqui nessa batalha e a gente pegue um Sparking, eu torço para que sim. Kamehame! Ganha, Goku, ganha! Empatou? Ih, empatou, acho que vai vir só um Extreme então. Quando é empate assim não é muito... Veio o Frost Extreme, foi o primeiro. Um Piccolo Hero. Um Gohan Hero. Olha, o Freeza na segunda forma, o de Touro, o Grandão, beleza. Ele tinha que ser Extreme, na minha opinião esse tinha que ser Extreme. Olha só, Piccolo Sparking, eu não tenho ele na minha conta principal, já valeu demais, ele é muito forte. A gente consegue ele lá pelo level 35, 40 ou mais, perfeito. Nossa, por isso que eu falei ó, a gente consegue pegar aqui os novos e também os antigos, como o Piccolo e até mesmo, quem sabe o Pai Kohan, né? Perfeito, adorei, lindo. Saiba bem, tá bom, bom contraste. Is, Is, Doudoria, Gohan, Jaco, e é isso. Beleza. Quebra de limite no Gohan. Ok. Ok, aqui é o evento do Freeza, a gente vai focar, tá? Eu não vou tentar pegar o Broly, então vamos lá, vamos mais uma vez, vamos gastar mais mil. Essa primeira eu já adorei, foi perfeita. Nossa, cenário vermelho de novo, de lava, perfeito. Seria melhor ainda se a gente receber a ajuda do Vegeta na batalha. O Goku já bateu nele, vai rodar ele. Vamos lá. Uh, ganhamos, olha, o Kamehameha perfeito. O do anime ainda. Pan, Pan Hiro. Piccolo Extreme, eu tenho dois agora. Nossa, esse aqui eu acho ele muito massa, é a fusão do Neo. Olha, um Sparking, é um Sparking. Gohan, esse aí é novo. Também, valeu demais. Esse Gohan, ele é muito forte, ele dá muito dano pro Sayajins quando está em time. Todoria. Perfeito. E Anti Extreme, muito bom, adorei também. É quando ele luta com o Cybermen. Ele tem um poder assim que ele reduz o dano de autodestruição. Beleza. Gordo. Olha só, a terceira forma do Freeza Extreme. Boa. Mais um Sparking. Ah, outro Piccolo. Nossa, aí só porque eu gostei do Piccolo. Tá bom, vai quebrar o limite. Mais um Cybermen. Outro Sparking. O Freeza. O Freeza. O Freeza Sparking. Sparking. Lindo. Perfeito. Perfeito. Agora eu posso, se eu quiser, até tentar pegar o Broly. Porque eu consegui já pegar aqui o Frieza Que era o principal, eu consegui pegar o Gohan Vai ficar faltando o Capitão Gimil Olha, ele vai pro level 3 Mas não tem problema Eu posso tentar pegar o Broly Lá no evento do Broly Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui no evento do Frieza Se a gente olhar a Z Powerlist Nós já temos o Frieza Sparking O Gohan Sparking O Piccolo Sparking Nós temos aqui o Frost E temos aqui também a terceira forma do Frieza Nós temos esse Piccolo, nós temos esse Yantia Falta no caso o Vegeta Aqui, né? Mas nós já temos aqui O Frieza na segunda forma Eu vou tentar pegar o Broly Porque a gente já conseguiu nessa conta aqui O principal, que era o Frieza E o Gohan também E o Piccolo Eu não vou tentar pegar o Capitão Gimil Seria bom ter ele, mas eu posso Ter ele pelo menos na forma Hero aqui A gente já tem o Frieza Beleza Vamos tentar pegar o Broly então Tá? A gente tem aqui 1.600 gemas E a gente vai tentar pegar ele aqui então Vamos gastar 1.000 gemas Aqui tem outros Extremes E Sparkings bons também Uou! Veio tudo vermelho de novo O cenário Será que a gente vai pegar o Broly aqui? Será? Vamos ver, hein? Olha só, que legal Kamehame 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 Vamos ver quem vai vir Goku Hiro Tau Pai Pai Tau Pai Pai Jako Gordo Napa Napa Butter Goku Hadith Ah, veio dois Extremes, né? Na verdade só um Que foi o Tau Pai Pai Ok Tau Pai Pai não é muito bom não Ok A gente tava com mais sorte no pack do Freeze, hein? Esse pack do Broly Eu achei ele muito frio Tá? Agora a gente vai ter que ir no Single Summon mesmo, né? A gente vai tentar aqui 6 vezes E vamos ver se a gente consegue pegar Ó, várias naves passando Vamos lá Kamehame A gente vai empatar Uai, parece ser um... Vegeta Sparking Nossa Parecia que não ia vir nada Perfeito Nossa Já valeu Já valeu Beleza Vegeta Sparking ainda Nossa Vamos lá A gente ainda tem 5 Pra gastar aqui Transformou em Super Sayajin Que legal Kamehame Empatou Empatou Brilhou tudo Tenshinhan Extreme Nossa Eu gostei demais desse Tenshinhan Ele é muito bom Ele é muito bom mesmo Ele bate de igual pra igual com Vegeta O Vegeta Sparking, né? Kamehame Agora a gente perdeu Agora a gente perdeu Agora a gente perdeu Gohan Kid Nós temos o Sparking Faltam 3 Nós temos aqui mais 300 gemas Que a gente pode gastar Nossa O cenário vermelho Mais uma vez Goku Super Sayajin Nossa Nossa Uou Kamehame Kamehame Pan Boa Boa Eu não tenho a Pan Eu não tenho ela Ela acho que se eu não me engano Ela é Tier B Mas valeu Ela é Sparking Eu não tinha ela também Perfeito Temos mais duas ainda Temos mais duas ainda Temos mais duas ainda Tomamos uma surra do Freeza Vamos ver agora Empatamos Pode ser que venha um herói novo Pan Vamos lá Vamos lá Nosso último Nossa última 100 Nossa Várias naves Passando Da outra vez Veio Vegeta Sparking Será que agora Vem alguma coisa? Kamehame Ah perdemos Será que o Vegeta Vem? Kakaroto Ah Veio de novo Será que a gente vai fechar Esse vídeo Com mais um Sparking? Uh Mandamos o Freeza Pra longe É um Sparking Ah é uma Pan A Pan a gente já tinha ganho Vai quebrar o limite dela Mas tá bom Não ganhamos o Broly Mas tudo bem Nosso objetivo era pegar o Freeza E deu bom Olha aí Ela já tem três estrelas Perfeito Bom pessoal Aqui está a lista Com os personagens Que nós conseguimos Nesse vídeo Nós pegamos Cinco Sparkings Com 3600 gemas Sendo Gohan Sparking Piccolo Sparking O Vegeta O Freeza E a Pan Eu tentei pegar o Broly Não consegui Mas em compensação Pegamos vários Extremes Também novos Eu gostei bastante Mas olha só Ainda faltam vários Pra eu pegar Lembrando que o Goku Super Saiyajin Eu vou conseguir pegar ele Nessa conta Assim que eu chegar No level 20 Mas olha só O principal Nós conseguimos pegar Conseguimos deixar ele Com duas estrelas O Freeza e Sparking Vamos olhar aqui Os detalhes dele Na Z-Habilite Ele dá mais 19% Pra Strike E Blast Defense Do Elemento Amarelo Agora nas habilidades Únicas dele Olha só que legal Ele dá mais 20% No Strike Damage Contra os Saiyajins E ele também Dá mais 15% De dano As forças do Freeza Só não vai valer Contra ele mesmo Bom pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Eu gostei bastante Eu vou ficando por aqui Assiste meu último vídeo Muito obrigado pelo acesso Até os próximos vídeos E salve